Assentados na reforma agrária vão receber formação técnica e profissional por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Lançada mais uma campanha para reforçar o combate à exploração de crianças e adolescentes durante o carnaval. E mais, vendas do comércio varejista fecham o ano de 2013 com alta de 4,3%. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa Jovem Aprendiz tem ajudado estudantes a conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Você vai ver também como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A presidenta recebeu uma carta de reivindicações e determinou que os assentados da reforma agrária recebam formação técnica e profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O encontro teve um clima cordial, segundo o governo. Acompanhada dos ministros do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria-Geral da Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de vários estados. Na carta de reivindicações do MST, itens como a aceleração do processo de desapropriação de terras para a reforma agrária. Nós trabalhamos na perspectiva de que o governo crie uma força-tarefa interministerial para acelerar o processo de desapropriação de terras. O ministro Pepe Vargas afirmou que até o fim deste ano, 30 mil famílias devem ser assentadas e que o governo faz a vistoria de 1 milhão de hectares de terras por ano para novas desapropriações. O ministro destacou ainda que o governo quer facilitar o acesso das famílias assentadas a programas sociais como o Bolsa Família, além de incentivar a qualificação da agricultura familiar nos assentamentos. Nós criamos programas como o programa Mais Gestão e o programa Terra Forte para auxiliar na agroindustrialização. O Mais Gestão é no sentido de nós auxiliarmos as cooperativas e grupos associativos na gestão do empreendimento para eles terem qualidade, regularidade na oferta e capacidade de fornecimento no programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos últimos três anos, o governo assentou 75 mil famílias e incorporou 88 milhões de hectares pela reforma agrária. Para este ano, a previsão é assentar mais 30 mil famílias. A presidenta Dilma Rousseff aceitou hoje o pedido de demissão do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a lealdade do agora ex-ministro, Fernando Pimentel, nos últimos três anos à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou seja, desde o começo do mandato da presidenta Dilma Rousseff aqui na Presidência da República. Para o lugar de Fernando Pimentel, no MIDIC, a presidenta Dilma Rousseff escolheu de forma interina o economista Mauro Borges, que desde 2011 preside a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência que é ligada ao MIDIC. O economista Mauro Borges é professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e tem especialização no exterior. Mauro Borges fez doutorado na Universidade de Londres, na Inglaterra, e pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou agora há pouco que a posse de Mauro Borges no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mesmo a indicação sendo de forma interina, vai ocorrer junto com outras posses nas próximas semanas no contexto da reforma ministerial. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. E a presidenta Dilma Rousseff também indicou hoje três ministros para tribunais superiores. O desembargador Nefe Cordeiro para o Superior Tribunal de Justiça, o juiz Douglas Alencar Rodrigues para o Tribunal Superior do Trabalho e o juiz auditor da Justiça Militar, José Barroso Filho, para o Superior Tribunal Militar. Todos eles vão substituir vagas de ministros já aposentados. No caso de ausência do trabalho, sem justificativos, profissionais de saúde do Mais Médicos podem sofrer dois tipos de punição. A advertência se a ausência das atividades for a partir de quatro horas até dois dias e desligamento caso a falta sem justificativa seja superior a 48 horas. O médico que receber três advertências também será desligado do programa. O profissional deve ser avisado por e-mail ou por meio de publicação no Diário Oficial da União para que possa se defender. O prazo para defesa no caso de advertência é de cinco dias úteis. Se a justificativa da ausência não for aceita, o médico pode ser multado. Se for desligado do programa, pode ter de devolver os valores relativos à ajuda de custo e passagens aéreas. Para serem aplicadas a advertência e o desligamento, as secretarias de saúde precisam ser informadas pelo gestor municipal do Mais Médicos da ausência injustificada do profissional. A coordenação nacional do programa também precisa receber a informação para abrir o processo administrativo. Caso ocorra o desligamento, a coordenação nacional também tende a avisar ao governo federal para dar início ao descredenciamento do profissional. E também nesta quinta-feira foram publicadas as regras para excluir do Mais Médicos os municípios que não cumprirem as obrigações com os profissionais. Caso não paguem os auxílios alimentação, transporte e moradia, os municípios deverão apresentar uma justificativa por escrito em até cinco dias úteis e resolver as pendências em até 15 dias com possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período. Se isso não for feito, os municípios podem ser descredenciados e os médicos transferidos para outras localidades, de preferência na mesma região. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos conta atualmente com 6.658 profissionais atuando em mais de 2.000 municípios e 28 distritos indígenas. Em março, o programa vai receber mais 2.890 médicos e chegar a 9.548 profissionais em 3.279 cidades do país. As vendas do comércio varejista no país fecharam o ano passado com alta de 4,3%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o volume de vendas em dezembro de 2013 caiu 0,2% na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, é o primeiro resultado negativo após nove meses consecutivos de expansão no volume de vendas. Na comparação dezembro de 2013 e dezembro de 2012, das oito atividades pesquisadas do varejo, apenas o segmento de móveis e eletrodomésticos registrou queda de 0,9%. O município de Lagedinho, na Bahia, e as cidades mineiras de Pocrane, Aricanduva, Francisco Sá e São João do Manteninha vão receber juntas mais de 2 milhões de reais para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os municípios sofreram com fortes chuvas, enxurradas e inundações entre o fim do ano passado e janeiro deste ano. Uma oportunidade de aprendizado e trabalho para jovens e adolescentes é o programa Jovem Aprendiz, que apoia a contratação de jovens entre 14 e 24 anos e aumenta as chances de uma vaga no mercado de trabalho. São mais de 640 mil estudantes que tiveram um empurrãozinho na carreira profissional dado pelo programa Jovem Aprendiz, que determina que todas as empresas de médio ou grande porte separem uma cota para contratar jovens entre 14 e 24 anos. Os contratos desses jovens são feitos de forma diferenciada e possuem no máximo dois anos de duração. Essa é uma forma que o governo encontrou de melhorar as chances de quem está começando a carreira. e na busca por um espaço no mercado de trabalho. É a chamada Aprendizagem Profissional. A Aprendizagem Profissional busca inserir o jovem no mercado de trabalho de uma forma qualificada e protegida. Além da aprendizagem prática, ele também tem acesso a uma aprendizagem teórica, que são 400 horas de formação. Esse programa tem um índice superior a 50% de formalização, ou seja, o jovem que passa pela aprendizagem profissional. Mais de 50% desses jovens se inserem formalmente no mercado de trabalho. É o caso de Samuel Silva, de 22 anos. Ele participou do programa entre os anos de 2011 e 2013, tempo em que trabalhou nos Correios. Samuel aproveitou a oportunidade e hoje está com um futuro bem definido. Foi bastante promissor, ajudou a ter uma visão diferente de empresa, né? Dentro da Agência dos Correios, a visão de empresa pública, como ela funciona, ajuda até as pessoas a fazerem provas de concurso público, né? Assim como eu comecei a me focar a fazer depois. O clima organizacional é excelente e ajuda a pessoa a se formar como um cidadão melhor. A empresa ganha ao trazer esse jovem para dentro dos seus espaços, porque ele é um oxigênio, ele é um olhar novo dentro da nossa empresa. As empresas que participam do programa recebem incentivos fiscais, isenção de multa recisória e não são obrigadas a dar aviso prévio remunerado. Pernambuco foi o estado que mais cresceu no número de contratos pelo programa Jovem Aprezis nos últimos cinco anos, seguido por Goiás e Santa Catarina. Encerramos o ano de 2013 com 335 mil jovens passando pela aprendizagem. Isso representa em torno de 20%, 27% do potencial da aprendizagem. Ou seja, nós temos ainda um espaço importante, junto às empresas, às médias e grandes empresas, para avançar com esse programa. Faltam pouco mais de duas semanas para o carnaval. E hoje em Brasília foi lançada mais uma campanha para reforçar o combate à exploração de crianças e adolescentes no período da festa. A bateria já está a todo vapor e os carnavalescos no aquecimento, em contagem regressiva para a maior festa popular do Brasil, o carnaval. Durante três dias, samba e suor são adereços que compõem a folia. Mas para evitar que a festa se transforme em pesadelo, é preciso prevenir problemas como violações aos direitos de crianças e adolescentes, além do abuso e exploração sexual. Outros tipos de violência também devem ser evitados, como o trabalho infantil. Aqui, neste barracão, criança é criança. E os carnavalescos estão atentos para evitar a exposição desses menores. E o primeiro cuidado começa com a fantasia. Para que não venha decotado, mostrando demais, criança só acima de seis anos e nada também de cima do carro. Criança vem no chão, na ala das crianças. Esta professora desfila nessa escola de samba em Brasília com as três filhas, de 10, 11 e 14. Diz que toma todo o cuidado com as crianças. Nós adultos cuidamos das nossas crianças, mas a gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com as nossas crianças também. Não só nós, mas com os pais que vão levar as crianças para assistir. Para a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência durante o carnaval, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério do Turismo lançaram mais uma campanha nacional chamada Proteja Brasil. A campanha vai estar presente em festas de todo o país e será intensificada em cidades onde o carnaval é tradição, nas sedes da Copa do Mundo, além de portos, aeroportos e rodoviárias. Para a Secretaria de Direitos Humanos, as campanhas contribuem para que a sociedade também se comprometa no enfrentamento a esse tipo de violência. A campanha, quando a gente é chamado para escutar, para ver e para falar, ela está chamando a nossa cidadania, ela está chamando a nossa responsabilidade, é uma boa palavra, nosso compromisso de nunca silenciar, de nunca se submeter a qualquer outra ordem e contexto que não seja assegurar os direitos humanos. Só no ano passado, diz que SEM recebeu 124 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por isso, a ideia é dar caráter permanente a esse tipo de campanha. Continua uma campanha permanente, nós viemos mantendo esse tema desde o ano passado. É a campanha Proteja, Não Desvia o Olhar e agora Proteja Brasil como um reforço no carnaval e também para a Copa do Mundo, estimulando as pessoas a não fechar os olhos, para que as pessoas falem, então diz que SEM, no caso de suspeitas de violação de direitos, no caso de exploração sexual de crianças e adolescentes, denuncie. A campanha também conta com aplicativos em smartphones que permitem identificar e denunciar violências de direitos de crianças e adolescentes, incluindo endereços de conselhos tutelares e delegacias. E lembrando que para denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 100. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, tropas da Força Nacional estarão em Florianópolis, Santa Catarina, para dar suporte aos órgãos de segurança pública do Estado durante um evento da FIFA. No encontro, estarão reunidos treinadores e chefes de equipe das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Levar conhecimento aos agricultores rurais sobre desenvolvimento sustentável. O treinamento dos profissionais em Brasília. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Esse treinamento foi para 11 participantes que agora vão levar essas informações sobre adequação ambiental para agricultores familiares da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e também do Pampa. Eu vou conversar agora com o Paulo Guilherme Cabral, do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, que tipo de informações os participantes receberam nesse treinamento? Boa noite. Esse treinamento tem o objetivo de criar uma estratégia de âmbito nacional em todos os biomas para que as entidades da sociedade civil possam nos apoiar na estratégia de implementação do cadastro ambiental rural. Então, nós atualizamos as informações em relação ao atual Código Florestal e como montar uma estratégia para chegar, levar essa informação até o produtor familiar para que ele possa também promover a sua adequação ambiental rural, ou seja, fazer o seu cadastro ambiental rural. O que significa exatamente essa adequação e esse cadastro? Então, nós temos hoje um Código Florestal que foi atualizado, houve toda uma discussão com a sociedade no Congresso Nacional e alguns parâmetros foram definidos em relação às áreas de preservação permanente, as APPs, as áreas de reserva legal. Então, essa alteração precisa ser informada ao produtor familiar e ele ter apoio na hora de fazer o seu cadastro, que é o primeiro passo para ele se adequar do ponto de vista da nova legislação. Bem, obrigado então, Paulo Guilherme Cabral, do Ministério do Meio Ambiente, pela entrevista e também está com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias, um dos participantes desse treinamento, que é o André Zequim, que é do Paraná e de Curitiba e representa o bioma Mata Atlântica. Bem, André, que tipo de informações vocês receberam nesse treinamento? Bom, foram informações relacionadas a como a gente multiplicar, melhor, como capacitar multiplicadores para funcionarem como agentes de educação ambiental junto a pequenos produtores rurais. E na região que você representa, eles têm práticas sustentáveis, por exemplo, na prática de agricultura familiar? Sim, já existem, na verdade, essas diversas técnicas relacionadas à sustentabilidade no meio agrícola, mas ainda assim, somente com um grupo pequeno de produtores rurais. E essas informações, elas vão ajudar, por exemplo, a que esses agricultores tenham práticas mais sustentáveis no exercício da agricultura familiar? Com certeza. Vai ajudar, na verdade, a gente conseguir disseminar, melhorar esse conhecimento para um grupo maior de produtores, além de conseguir mostrar para esses produtores o quão importante é conservar a biodiversidade dentro da sua propriedade rural, uma vez que conservando a biodiversidade, ele vai estar conservando recursos naturais que ele depende para a produção agrícola, como a água e a fertilidade do solo. Tá bem, então obrigado também, André Zequim, participante desse treinamento. Olha, Renata, esse treinamento foi a primeira etapa de um convênio do Ministério do Meio Ambiente com a Agência de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Bom, e falando em desenvolvimento sustentável, nós vamos mostrar como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. Para isso, fomos até a cidade de Sinop, no Mato Grosso, conhecer os laboratórios da Embrapa. O município de Sinop, bem ao norte de Mato Grosso, foi criado em 1974, com a missão de ocupar parte da Amazônia Legal Brasileira. Os primeiros moradores vieram da região sul, em busca de uma nova vida na cidade planejada pelo governo federal. Isso explica o fato do nome Sinop ser a abreviatura de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Hoje, esta é a quarta maior cidade matogrossense, com 123 mil habitantes, e pela importância econômica, é mais conhecida como capital do Nortão. O município de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, está localizado entre dois importantes biomas brasileiros, o do Cerrado e da Amazônia. E essa região também é conhecida por ser grande produtora de grãos, principalmente o milho e a soja. Mas a questão do momento é como aumentar o lucro do produtor e a produtividade sem degradar o meio ambiente. A Embrapa Agro Silvio Pastoril, inaugurada em Sinop em 2009, desenvolve pesquisas para ajudar a resolver esta questão. São 35 laboratórios, equipados com tecnologia de ponta. Dentro das salas, os pesquisadores têm como missão fazer a agricultura brasileira crescer e promover a sustentabilidade do setor. A produção nacional migrou para o centro-oeste brasileiro em função da Embrapa. A Embrapa tem um papel extraordinário e é, com certeza, a grande responsável pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, mas principalmente no centro-oeste e na agricultura tropical. Nos laboratórios da unidade, os pesquisadores estudam mudanças de clima, liberação de carbono em solos tropicais e saúde de animais. Também dominam técnicas de produção de sementes, mudas e fruticultura. A Auster, há quase 30 anos, na Embrapa, comanda a equipe de pesquisadores de Sinop e no foco das experiências está o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Essa estratégia de você ter uma área de pasto e você incluir a lavoura é bastante interessante para a recuperação dessas pastagens. E após um tempo de lavoura, pelos insumos que são aplicados, quando você volta com a pastagem, após um tempo de lavoura, essa pastagem volta revigorada. Este é um exemplo de sistema integrado agro-silvipastoril. De um lado, a floresta de eucaliptos, que deve atingir o ponto mais alto aos 15 anos de vida. Do outro lado, as vacas leiteiras, que se beneficiam da sombra das árvores e também do solo renovado pela alternância de culturas. Para manter o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, esta unidade da Embrapa faz o manejo das pragas. E o principal desafio dos pesquisadores é promover a sustentabilidade, com o menor uso de inseticidas e a preservação dos chamados inimigos naturais. Esse termo que a gente usa, inimigos naturais, são agentes biológicos que controlam as pragas. Então, isso envolve insetos, como parasitoides, é o indivíduo que se desenvolve dentro do hospedeiro, predadores, como, por exemplo, joaninha, é um exemplo bom de falar. E é possível a gente manusear esses agentes de controle para reduzir a infestação da praga sem necessidade de inseticida. O trabalho da Embrapa AgroSilvipastoril não está restrito aos limites da propriedade de 612 hectares. Com frequência, os pesquisadores percorrem em caravanas cidades do Mato Grosso para proteger as plantações e estudar pragas. As mais temidas são a lagarta helicoverpa armigeira e a mosca branca. O produtor precisa conhecer a sua lavoura, conhecer as ferramentas, mas possibilita que nós convivamos com a helicoverpa e com outras pragas que, com certeza, vão chegar. Transformar o que é produzido nos laboratórios para criar oportunidades de aplicar as pesquisas no mundo real. Resultados conquistados no dia a dia para atender as grandes demandas por alimentos. O investimento em pesquisa agrícola, o investimento que o país fez e continua fazendo na Embrapa, traz muitos resultados para a sociedade. É um resultado que a população inteira se beneficia, várias cadeias produtivas se beneficiam, gera-se empregos com isso. Hoje o Brasil não é só o Brasil do arroz e feijão. É do arroz e do feijão, mais da carne, de pratos mais elaborados, de vegetais mais elaborados. Então, o Brasil, logicamente, precisa produzir isso aí. Nós precisamos tropicalizar grande parte do que se produz de alimento no mundo. E nós estamos fazendo isso com grande sucesso. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.